Bom, nós estamos agora com o Bernardo Carpanese, ele que tem 9 anos, ele vai falar um pouquinho aqui do que ele gosta de fazer aqui na Escolinha. Oi, meu nome é Bernardo Capão Me Lembro de hoje, eu amo jogar aqui, eu sempre joguei aqui, eu comecei aqui jogando meu primeiro futebol aqui, eu não gostava de futebol, mas foi só eu chegar aqui que eu me apaixonei por futebol. A partir de quando você começou a fazer a Escolinha? A partir dos 7 anos. O que aconteceu que você despertou para o futebol? Eu despertei para o futebol por causa dessa Escolinha. E o que estava acontecendo na época lá na sua escola? O que aconteceu que aí você falou, opa, eu vou jogar futebol? Teve uma Copa lá, a Copa Brasileira, e eu não gostava de futebol. Aí a gente ficava em uma sortiação e a gente foi para os times, aí eu comecei a me apaixonar por futebol. Era na época da Copa do Mundo, né? Sim. Seu time lá era qual? Brasil. Seu time era o Brasil? Não. Ah, tá. O Bernardo, qual que é a sua posição? Atacante. Atacante. Participou de 3 Copas, gostou? Sim. Fez gols? Sim. Que legal, muito bom. É isso, Bernardo Carpanese, torce para que time? Vamos. É? Sonho em ser jogador de futebol? Sim. Hã? Sim. Fala do seu sonho. Meu sonho é jogar no Real Madrid. É? E conseguir ganhar a Copa do Mundo, bala de ouro. Maravilha. Você sabe que alguém aqui vizinho nosso, bem pertinho aqui da quadra, aqui atrás da sua casa, jogou no Flamengo e é jogador do Real Madrid, né? Está emprestado com o time da Itália, o Renier. Sabia disso? Não. Vizinho aqui, ó, novo, jogador bem jovem. E então o seu sonho pode ser realizado, né? Sim. Sim ou não? Sim. Se alguém do lado da sua casa saiu para jogar no Real Madrid, hein? No Flamengo, hein? Então eu também posso. Maravilha. Está aí o Bernardo Carpanese. É Carpanese ou Carpanese? Carpanese. Carpanese. Atacante da Escolinha Sub-9. Um abraço, Bernardo. Valeu. É Carpanese. É Carpanese. É Carpanese. Obrigado.